Tudo bem, Natan? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá nervoso? Ah, tem aquele nervosinho de... Primeira vez que você tá dando uma entrevista, assim? É. Então, primeiro, conta pra gente como é que foi a sensação do último jogo, né? De você ser escolhido pelo treinador pra entrar. Quando você fez aquele gol lá, o que você pensou? O que passou na tua cabeça? Ah, eu acho que é aquela adrenalina do jogo, né? Não é normal de quando a gente entra. A gente quer ajudar sempre. E quando eu fiz o gol, foi uma alegria imensa, que é o meu objetivo, né? Ajudar o Curitiba e, consequência, fazer gols. Mais nervoso aqui ou mais nervoso dentro de campo? Ah, um pouquinho aqui. O Curitiba, Natan, desde o início do ano apostou muito na categoria de base. Depois, o próprio Eduardo Batista chegou a falar que, em alguns momentos, ele sentiu uma falta de experiência. Vieram contratados jogadores mais experientes. Como que é isso dentro do vestiário? Essa mescla? Como que você se relaciona com os mais velhos? O que eles são importantes pra vocês? E, entre vocês, a piazada ali, como é que é? Vocês falam, temos que aproveitar essa experiência? Ou, não, tá? Temos que jogar mais? Como é que é? É, a experiência sempre é bem-vinda. A gente tá ali pra aprender. Cada dia evolui mais. E os mais velhos têm capacidade de passar mais experiência pra gente. Então, a gente acaba sempre pedindo ajuda também pra eles, né? Alguns conselhos dentro de campo, de como se comportar. Eu acho que a experiência é bem-vinda sempre. Ô, Natan, você tem bem, assim, a noção da importância que teve teu gol contra o Goiás? Porque tirou um peso enorme do Curitiba, o ambiente agora contra a ponte, seguramente, porque se o time não vence lá, ia ter de novo aquela fala, ah, o time não vem vencendo fora, tal, né? E agora, com o teu gol, é claro que a atuação de todos lá foi muito boa, mas aí, o teu gol fez uma diferença enorme e o ambiente pro jogo contra a ponte seguramente vai ser muito diferente, né? Você tem bem a noção do que representou esse gol? Olha, como eu disse, o calor da adrenalina ali, acaba o jogo. A gente tá muito feliz que conseguiu a história fora de casa. É uma coisa que nos incomolava um pouco. Então, é claro que dá uma tranquilidade a mais pra gente trabalhar pro próximo jogo. Mas agora, é pensar na ponte preta, é se focar cada vez mais e, se Deus quiser, conseguir a vitória. Natan, eu queria saber mais de você, assim, já que é a primeira vez que você tá falando aqui com a gente, você é paranense de Palmeira, né? Queria saber um pouco mais da sua vida, como é que você chegou aqui no Coxa, quem te trouxe pra cá, quais são as suas referências no futebol, quem que você gosta de ver jogar e cresceu vendo jogar. Ah, eu sou natural de Palmeira, como você disse, aqui no Paraná. Sou da interior. Cheguei em 2013. Há processo de avaliação aqui no Curitiba. Vim por um amistoso, que eu fiz contra o Curitiba. Daí, nesse amistoso, eu me destaquei. Fui chamado para fazer teste. Fiz durante três semanas esses testes e depois fui aprovado. Desde então, tô há cinco anos já no Curitiba. As minhas referências, hoje, no futebol, eu, principalmente, vejo muito lá fora também. Porque o Cristiano Ronaldo hoje é o meu ídolo. Mas, dentro do Curitiba, hoje, a gente tem, como exemplo, o Wilson, né? Com o Catão, como a gente segue muito bem ele. E essas são as referências. Moro no Curto. Tenho 19. Você foi relacionada a primeira vez no jogo do CRB, né? Como é que foi para você? Como é que você sentiu o clima desde aquele jogo, daquela rodada até agora? Porque, para a gente da imprensa, a gente tem a impressão de que as coisas estavam um pouco tensas no Curitiba, né? Porque, poxa, todo mundo com muita expectativa de entrar no G4 e o Curitiba nessa oscilação. Aí, agora, essa vitória deu uma aliviada. Como é que você, como mais jovem, sentiu esse vestiário logo que você foi relacionado? Olha, o vestiário tem aquela emoção, né? Era a minha primeira vez. Então, era tudo novo para mim. Mas eu vi um vestiário concentrado, focado, com um objetivo grande, né? Que é chegar à liderança e, de consequência, a ascensão à Série A. E logo no segundo jogo que você foi relacionado, se eu não me engano, era a véspera do teu aniversário de 19 anos contra o Havaí. Você cometeu aquele pênalti, ou, enfim, o árbitro marcou o pênalti. Como é que foi aquele momento, e superar, assim, tentar, logo nos primeiros jogos, ter uma derrota com um pênalti cometido por você, nem comemorou o aniversário direito, já pensou na frente, ou cada coisa é uma coisa, até chegar esse momento aí de fazer o golo de uma vitória importante? Eu acho que faz parte, consequência do jogo. Seu juiz marcou, fazer o quê? Eu estava ali para tentar ajudar o meu time. Eu acho que não foi pênalti, mas foco, olhar para frente, como você disse, e tentar buscar o melhor para o nosso time. Como que foi a primeira conversa tua com o Eduardo Batista para você fazer parte do grupo agora na Serbico? É, eu recebi a notícia que eu queria subir, aí fui integrado ao grupo e continuei treinando. Ele veio, me deu total confiança, que era para mim fazer o que eu estava fazendo desde a base, e desde então estou aqui. E você correu para abraçar ele no gol, né? Na hora da emoção ali, fui abraçar todo mundo, mas também deu um abraço nele. Natan, você chegou a jogar o Brasileiro de Aspirantes e no Sub-20, nesse meio tempo de... é relacionado pelo Eduardo, não é? Joga um pouquinho ali e não fica. Como é que é isso? Porque, por exemplo, vocês que estão subindo agora, tendo oportunidade, existe isso também, né? Às vezes não dá para jogar, às vezes não tem oportunidade, às vezes o treinador escolhe quem está jogando, mas como que é lidar isso? Às vezes você está disponível, às vezes não está, às vezes você, entre aspas, desce para o time de 20 ou de aspirantes. Como é que é isso? Ah, eu acho que é normal, faz parte do processo de formação do atleta. E, é claro, eu quero estar sempre jogando, e quando eu desço, eu acho que a gente muda um pouco a chave, mas continua sempre focado para o objetivo. O clima de vitória dá uma tranquilidade, né, Natan? Como é que foi a tua comemoração do primeiro gol? O pessoal estava mandando mensagem no WhatsApp, tua família, como é que foi? Deu bastante risada? Ficou feliz? Ah, com certeza, a gente sempre fica feliz, né? No WhatsApp tinha bastante mensagem, principalmente da minha mãe, da minha família, que sempre está me apoiando em todas as circunstâncias. E, é claro, fiquei super feliz com o que pude ajudar, e graças a Deus está tudo dando certo. E eu também, no Globo? Ah, com certeza, me mandaram abraço, me desejaram parabéns, e é isso. Você sabe que tem treinador que, às vezes, ele pega o jogador como um talismã, assim, não? Opa, o Natan entrou, tantos minutos, foi lá, fez o gol, daí ele começa a colocar, né? Você acha que, de repente, pode acontecer isso contigo aqui? Opa, entrou, fez o gol, agora você fica no banco, eu leio o Eduardo, quando o negócio está feio. Vai lá, Natan, resolve lá, que você sabe. Não, acho que resolver, eu estou aqui para ajudar, só para, estou aqui para ajudar, estou aqui para me dar o meu melhor e sempre buscar o objetivo, que é a vitória.